Durante os chamados anos de chumbo, Amarão Neto foi a figura mais popular do Brasil. Ele viajava o Brasil inteiro. Quando a gente disse quase todo o Brasil, não quer dizer que ele não tenha viajado por todos os estados brasileiros e mostrado todas as grandes relevâncias culturais, geográficas, históricas do Brasil. Ele realmente o fez. De 1965 a 1975, 76, quando o programa acabou. Bem no final do milagre brasileiro, a televisão apresentou mudanças. Não é que o programa tenha acabado por inanição. A televisão começou a apresentar mudanças, a sociedade passou a fazer novas exigências e esse programa, Amarão Neto, o repórter, foi convertido em Globo Repórter, onde a Rede Globo, que era onde ele apresentava esse programa, passou a trazer outras novidades e trazer cada vez mais informações com o mesmo caráter editorial, no entanto, com abordagem mais dinâmica. O Amarão Neto era um repórter. Então, a Globo passou a usar vários repórteres para relatar as coisas do Brasil através desse programa Globo Repórter, que foi implementado a partir de meados dos anos 70. Mas o Amarão Neto, ele iniciou a sua atuação ainda nos anos 40. E essa atuação, ela teve início exatamente no chamado Clube da Lanterna, que foi fundado por ele, pelo Carlos Lacerda e outros próceres da política e da imprensa na época, ele era jornalista, para fazer a vigilância dos homens públicos. A lanterna com a qual o filósofo da antiguidade clássica greco-romana andava em todos os lugares procurando a existência de algum homem sério na política e de algum homem sério nas atividades humanas para exatamente tomar de conta, para exatamente assumir a proa dos destinos do mundo. E, no caso, eles transportaram essa interpretação filosófica para o século XX do Brasil, na política brasileira, e o Clube da Lanterna tinha exatamente o objetivo de fazer essa vigilância. Fazia críticas contundentes aos governos da época, Gaspar Dutra, depois Getúlio Vargas e, finalmente, Juscelino Kubitschek. Houve uma grande onda de repúdio ao Getúlio no final do seu governo. Foi quando ele colocou o termo à própria vida, em 1954, e o Clube da Lanterna momentaneamente se desfez. Não é que cada um tenha ido para um lado, porque houve uma perseguição popular muito grande depois que o Getúlio praticou o ato, e o ato que praticou, e, claro, deixou aquela carta-testamento, o que indignava muita gente. Todos os seus críticos tiveram que se abrigar num navio na costa brasileira para não serem trucidados pela sanha enfurecida da própria sociedade brasileira na época. Mas, então, é isso. Quando foi, por meados dos anos 50, lá no governo Juscelino Kubitschek, eles, através do Clube da Lanterna, se reaglutinaram. Na própria campanha, o Juscelino teve um pouco mais de 30% dos votos. Juntamente com a comunidade militar, o Clube da Lanterna questionou no Tribunal Superior Eleitoral a questão do Juscelino ser eleito presidente sem atingir a votação média, que seria 50%, pelo menos, ou um pouco mais de 50% para ser legitimado pelas urnas. Então, eles passaram a questionar a posse. Houve uma reação enérgica das autoridades, ações judiciais, que terminaram, aí sim, por acabar de vez com o Clube da Imprensa. Aliás, o Clube da Lanterna. E, juntamente com o Carlos Lacerda, o Amaral Neto fundou um veículo muito importante para a imprensa do Brasil, que foi a Tribuna da Imprensa, que fez oposição aos governos de Vargas, aos governos de Juscelino, mais adiante, ao governo de João Goulart, contribuindo com o golpe militar de 1964, e, posteriormente, a Tribuna da Imprensa passou a criticar também os militares. Mas essa aí já é uma outra parte da história que a gente pode oportunamente contar, bastando que você deixe aqui nos comentários. Peço que você, inclusive, deixe nos comentários o que você acha dessa temática. Essa é uma temática interessante, a gente falar sobre os grandes homens da política, sobre os grandes programas de televisão do passado, tá bom? Então, é isso. O desenlace do clube da imprensa, aliás, o clube da lanterna, coincidiu com o surgimento de um novo momento na vida do Brasil, que seria o momento democrático dos 50 anos mais 5 que o Juscelino implementou, mas que depois, nos anos 60, seria interrompido abruptamente pelo golpe militar. As pessoas dizem, ah, não houve golpe, mas é claro que houve. O golpe, ele significa uma ruptura na ordem institucional. Então, essa ruptura, ela pode ser verificada através da ausência de eleições diretas, através da supremacia governamental, ou seja, o presidente concentra todos os poderes e não divide absolutamente nenhuma atribuição com o Congresso. Eu vou dar outro exemplo. Em 1967, foi instituída uma Constituição e essa Constituição, ela não contou com o aval do Congresso Nacional. Ela foi feita por juristas a soldo do governo e instituída pelo próprio governo sem basicamente contar com absolutamente nenhuma participação do Congresso Nacional. Claro que houve cisões ou houve protestos, mas os militares, eles tinham a supremacia governamental. Portanto, houve uma ruptura da ordem institucional. Amaral Neto iniciou a atuação na imprensa nos anos 40, no Correio da Noite. Em 1949, ajudou a fundar a tribuna da imprensa com Carlos Lacerda e combateu os governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Seu primeiro mandato como deputado estadual foi conquistado em 1960 pelo estado da Guanabara e logo em seguida elegeu-se deputado federal em 1962. Foi deputado federal em oito oportunidades e durante o regime militar instituiu o programa Amaral Neto, o repórter, com o objetivo de mostrar um Brasil grande, realizador, apto a ingressar no primeiro mundo. Era muito criticado por fazer apologia ao regime dos militares, enaltecendo suas obras e o que ele chamava de unificação do Brasil. Brasil grande. O programa realmente proporcionou a que todos os brasileiros da época tivessem conhecimento de uma realidade muito distante. O país vivia numa espécie de isolamento cultural em que as regiões pouco se conheciam entre si. O site Memórias do Brasil apresenta da seguinte maneira Amaral Neto. Foi apresentador de um programa da TV Globo que exaltava o regime militar. O programa de documentários apresentava um tom ufanista grandes obras como a hidrelétrica de Itaipu e a rodovia transamazônica e ainda mostrava regiões longínquas exaltando o folclore dos lugares. Era o programa mais oficial da ditadura que existia na TV brasileira. Na condição de porta-voz oficial do governo, conforme diziam seus críticos, ele esteve em praticamente todos os estados brasileiros e também viajou ao exterior para mostrar o modo de vida dos africanos, por exemplo. Uma de suas matérias mais famosas na época mostrou as pororocas da região amazônica. Ele também mostrou a gigantesca rodovia transamazônica que seria realizada pelos militares e tribos que viviam em completo desconhecimento e isolamento da sociedade brasileira de então. Como deputado federal, Amaral Neto defendeu a instituição da pena de morte no Brasil. Ele faleceu em 1995 aos 74 anos de idade. Em 1965 o Amaral Neto ele já tinha se elegido deputado estadual pela Guanabara ele já tinha se elegido deputado federal também pela Guanabara que era a Guanabara era o estado do Rio de Janeiro e dentro do estado do Rio de Janeiro havia a cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro ela era o Distrito Federal. Quando o Distrito Federal foi transferido para Brasília em 1960 para se preencher o vácuo governamental se criou o estado da Guanabara a partir do Distrito Federal antigo que era o Rio de Janeiro e cuja capital passou aliás passou a ser a cidade do Rio de Janeiro e todos aqueles seus distritos a capital Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro a grande Rio de Janeiro passou a ser o estado da Guanabara. O Rio de Janeiro continuou como estado autônomo o estado fluminense tendo como capital a cidade de Niterói e então ele se elegeu pelo estado da Guanabara era governador do estado da Guanabara o seu aliado político que ele ajudou a colocar lá o Carlos Lacerda e na sucessão do Carlos Lacerda ele queria ser o candidato à sucessão na condição de deputado federal na condição de um dos grandes aliados políticos do Carlos Lacerda ao longo de toda a sua vida ele queria ser também um governador queria ser governador também só que o Carlos Lacerda o preteriu apresentou um outro nome então os dois passaram a se digladear politicamente os dois passaram a um combate dentro da própria estrutura de poder que eles representavam e o Amaral Neto se lançou candidato a governador mas ele amargou uma derrota vexatória porque houve um acirramento muito grande ele que era amigo do Carlos Lacerda passou a atacar de maneira virulenta a imagem do Carlos Lacerda defendendo inclusive a prisão do antigo companheiro enfim ele ficou em terceiro lugar na eleição para governador então em 1965 surge a Rede Globo de televisão com o surgimento da Rede Globo de televisão o Amaral Neto é convidado para fazer o programa Amaral Neto o repórter em que ele é o apresentador o produtor em que ele seleciona as pautas identifica os assuntos de maior impacto junto à sociedade e ele próprio é o repórter Amaral Neto o repórter onde ele viajou o Brasil inteiro onde ele foi uma das figuras de maior reconhecimento aqui dentro do território brasileiro e em parte considerável da região latino-americana eu conversei com muitos dos seus contemporâneos um deles o meu querido amigo Deuclésio Dantas onde o Deuclésio dizia o seguinte o Amaral Neto quando ele chegava era como se chegasse uma sumidade ele veio ao Piauí fazer uma série de reportagens sobre o litoral do Piauí sobre a riqueza colonial de Oeiras de Amarante que preservam seus traços da cultura portuguesa do período colonial sobre as sete cidades de pedra que recebeu na época inclusive a presença aqui de um dos maiores estudiosos do mundo em ufologia que é o Eric Von Deine que é autor do livro Eram os Deuses Astronautas olha aí um bom tema para a gente conversar oportunamente então ele chega no aeroporto de Teresina era uma cidade pequena dentro daquela ótica que é retratada no embate das forças políticas pela revista Realidade onde se dizia até o Ceará brincando o Ceará tripudiando sobre o Piauí dizia que a nossa bandeira era um couro de bode gerou reações a revista Realidade teve seus exemplares apreendidos e queimados em praça pública então foi mais ou menos ali nesse contexto que chega o Amaral Neto e o Deoclésio jornalista da rádio Pioneira de Teresina do jornal Correio da Manhã ele me relatou muitos anos depois ele já é falecido me relatou que quando ele desembarca no aeroporto é como se desembarcasse assim uma autoridade havia centenas de pessoas esperando aguardando para cumprimentá-lo mas ele era bem altivo ele era bem simpático muito receptivo e falava bem sobre a cultura brasileira sobre os assuntos da política e ele realmente encantou a população piauiense de acordo com o Deoclésio e era assim em todo o Brasil ele era recebido em todo o Brasil como o porta-voz do governo militar o porta-voz das grandes transformações que o Brasil estava passando naquele momento o Brasil que era era chamado de Brasil Grande e principalmente naquele comecinho dos anos 70 quando houve o milagre brasileiro o milagre brasileiro fez com que o então presidente Mílio Garrastazu Médici que era um torturador acusado de muitos crimes no seu governo foram chamados também de os anos de chumbo os anos mais violentos do período militar e ele tinha 91% de aprovação você fazia uma pesquisa 91% de aprovação se ele fosse candidato se tivesse eleições diretas ele seria tranquilamente eleito não tinha para ninguém exatamente por conta não apenas da política repressiva de silenciar os opositores de silenciar a imprensa mas por conta dessas grandes transformações que o Brasil passou aqui no Piauí também nós sentimos essas transformações eu já fiz vídeos sobre isso fiz muitas matérias sobre isso vou deixar aqui no link aliás vou deixar nos comentários deixar nos comentários uma reportagem que eu produzi ainda nos anos 2000 sobre o que a ditadura militar o que o regime militar trouxe de importante para o Brasil e os avanços que proporcionou aqui ao nosso estado do Piauí então hoje falando sobre Amaral Neto eu gostaria de ouvir sua opinião o que você acha desse período se você não viveu o período mas teve um breve conhecimento sobre ele agora nesse vídeo deixa aí o seu comentário se você viveu esse período fala aí um pouco sobre o que era antes e o que é hoje no Brasil a partir das experiências daquele programa Amaral Neto o repórter que mostrou o Brasil aos brasileiros essa é que é a grande verdade eu sou o Tony Rodrigues e aqui o seu canal no Youtube Além da Notícia um grande abraço e até o nosso próximo encontro E aí